Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Segundo estimativas, a Delegacia de TAPES atende aproximadamente 3 a 4 ocorrências de violência contra a mulher por semana. Os números expressivos se juntam aos mais de 300 procedimentos investigados pela equipe da Polícia Civil. A delegada de Polícia Liliane Cran conversou com nossa equipe sobre esses crimes e orienta a população a denunciar os casos. Bem, a violência de um modo geral, que mais se vê a lesão corporal e a ameaça, ela deveria ser prevenida pelo respeito dentro da relação conjugal das pessoas. Então isso vai muito do que as pessoas pretendem para si. A gente imagina que o crescente dessa violência, a violência pode ser inerente do relacionamento, porque há ciúmes, há disputas normais do matrimônio, pelo cuidado dos filhos, pelas questões patrimoniais, sempre há cobrança no casamento, então iniciam-se as relações, as discussões. Só que o crescente dessa discussão por uma ameaça que não é mais verbal, por uma ameaça que é física, ou por uma restrição qualquer para o comportamento da companheira, que não pode sair, que não pode trabalhar, ou que não pode ver seu ex-marido, essas coisas que a gente vivencia muito aqui na delegacia, isso sim é que tem que ser prevenido, prevenido por quem está dentro da relação conjugal. Porque a delegacia de polícia é um suporte, ela vai auxiliar, ela vai trazer à tona a situação de violência, que por si só deveria inibir o comportamento daquele companheiro, só que a polícia não vai estar dentro da casa, então muitas vezes até acirra o conflito entre os dois, vir denunciar acirra, só que vir denunciar é a única maneira, se tu não conseguiu de outra forma manter uma relação estável, uma relação pacífica e boa para os dois, acaba vindo para a delegacia de polícia, muitas vezes com uma expectativa de que a gente vai resolver tudo, a gente não resolve tudo, a gente encaminha para o judiciário, a gente faz as medidas protetivas, a gente faz um aconselhamento, só que a prevenção está no relacionamento, naquelas pessoas em se respeitar. Normalmente essa denúncia é feita na delegacia de polícia pela própria mulher, muitas vezes acompanhada por uma amiga, assim, auxiliada psicologicamente a vir fazer a denúncia, ou mesmo quando ela não aguenta mais esse tipo de situação e pensa na separação. Isso que é ruim, as pessoas, normalmente as mulheres têm vindo aqui nessa delegacia, e eu creio que seja uma realidade em todas as delegacias, já no momento de se separar, com aquela angústia de que a gente resolva sair do companheiro do lar imediatamente, que a gente o afaste, veja bem a expectativa que se coloca para a resolução pela autoridade policial, pela polícia civil. As pessoas vivem há anos num relacionamento que não está bom, num relacionamento que traz prejuízo emocional, financeiro, especialmente o emocional, e aí elas chegam num momento que elas não aguentam mais, e aí elas querem tudo da delegacia de polícia. Então elas vêm, fatigadas de tanta miséria, assim, dentro da sua vida familiar, que deveria ser boa, né, no mínimo, deveria ser estável, né, e aí querem tudo da DP. A gente encaminha todos os procedimentos e muitas pessoas têm um retorno bom e elas efetivamente conseguem se separar e mudam de vida. Só que a gente tem um contingente muito grande de mulheres que retornam à vida familiar com aquele companheiro que vai, infelizmente, vai manter o mesmo procedimento. A gente avisa e acontece. Então se vê direto esse tipo de coisa. Não só essa questão de relacionamento, mas também com crianças. Em caso de estupro, como se deve proceder? Bom, com relação à violência familiar, e ela está dentro desse contexto, né, as hipóteses, as possibilidades, as suspeitas de violência doméstica com relação a crianças, é necessário que se façam as denúncias. Essas denúncias são anônimas. O Disque 100, o Disque 180 são canais que as pessoas podem utilizar o vizinho, o amigo do vizinho, aquela pessoa que não tem muita certeza, quem trabalha perto da casa, e depois toda a rede de atendimento, né, médicos e professores, esses todos estão bastante treinados para isso, devem fazer suas denúncias. Se a denúncia for mais qualificada, se for por um órgão como o Conselho Tutelar, essa denúncia vai vir com mais elementos, né. Mas de qualquer forma, quem não tem muita certeza, quem supõe ou quem possa estar presumindo que isso aconteça, tem que fazer a denúncia, faz a denúncia pelo Disque 100, pelo Disque 180, também pode vir para a delegacia de polícia, pode denunciar pelo WhatsApp da polícia, pode fazer um telefonema, mas a gente precisa, assim, um mínimo de informações, então o Disque 180 é um canal que vai ter um atendimento 24 horas por dia, e aí esse atendimento ele vai fazer uma triagem mínima, e é o melhor atendimento. É um atendimento super seguro para quem denuncia, muito seguro. Ninguém tem acesso, a polícia não tem acesso, o judiciário não tem acesso e não se preocupa em saber quem denunciou. Inclusive a gente tem daí essa questão de que às vezes podem ser denúncias para perturbar uma família, para tentar comprometer a índole de alguém. Porém, a denúncia sobre estupro, sobre violência sexual com crianças, ela vai passar por todo inquérito policial exaustivo e com uma perícia bastante segura. A perícia que se faz para isso é uma perícia por profissionais habilitados. E eu digo isso para as pessoas saberem. Primeiro, não façam denúncias ilegítimas, denúncias falsas, porque essas denúncias em nada resultarão. E segundo, quem tinha alguma dúvida, algum medo de estar denunciando uma situação, que ela presume no seu entendimento que seja verdadeira e que há um sofrimento de uma pessoa inocente, uma pessoa vulnerável ali, pode ter certeza de que a verdade vai acontecer. Então, a denúncia vai ser feita e somente a pessoa será punida se efetivamente estiver comprovado o fato. Então, assim, há toda segurança para quem denuncia e há toda segurança de que a denúncia não vai causar uma condenação injusta. Por isso, é necessário denunciar. É necessário falar na denúncia. Tenho suspeita de que padrasto, de que irmão, de que tio possa estar se viciando determinadas crianças. Esse procedimento, ele é bastante seguro. Então, assim, a gente precisa dessa denúncia. E, assim, não são poucas vezes em que se vê que, a partir de uma denúncia, outras situações vêm, outras pessoas revelam que também achavam, procuram a delegacia de polícia. E a gente tem o desdobramento bem triste, assim, de casos de violência repetida que alguém tem que começar. E a gente tem o desdobramento bem triste.